Bom dia meu povo, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para falar com vocês sobre os pichés dos cabelos. Esse na verdade é um vídeo que além de ter umas meninas que estão me pedindo para fazer, é um vídeo que eu sempre quis ver porque quando eu cheguei aqui na Itália eu fiquei muito perdida com o cabelo, eu fiquei desesperada porque no Brasil eu fazia relaxamento no Beleza Natural todo mês, todo mês mesmo. Aqui com certeza não ia ter aquilo, né? E esse é o meu cabelo natural sozinha, eu acabei aprendendo a cuidar, experimentando um monte de coisa. Eu corto ele sozinha porque uma vez quando eu fui no cabeleireiro aqui e perguntei para ele se ele sabia como cortar meu cabelo, ele falou para mim que primeiro ele tinha que fazer escova no meu cabelo antes de colocar a mão para cortar que ele não se garantia. Ele já está no quarto dia que eu lavei. Gente, não adianta lutar contra frizz, contra nada disso porque a natureza dele é essa. Então eu gosto, eu gosto de como ele fica assim. Eu não sei o tipo do meu cabelo direito, eu acho que ele é um 3 alguma coisa, 3C, 4A, não sei. Eu sei que ele é misturado. O meu cabelo não tem muita oleosidade, por isso eu uso muito óleo nele. E eu quero mostrar para vocês todos os produtinhos que eu uso aqui na Itália e as coisas que eu acho assim indispensáveis. Todos são baratos. É lógico, eu sempre vou experimentando outras coisas, mas esses desde que eu cheguei aqui são os produtos que eu tenho que ter ele para poder ficar bem com o meu cabelo. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que é o difusor. Eu preciso disso aqui porque aqui faz frio e não tem como no inverno você ficar com o cabelo molhado. Uma outra coisa que eu investi logo foi uma tesoura de cortar cabelo, específica para cortar cabelo, porque como eu decidi cortar meu próprio cabelo, eu não podia cortar com tesoura de papel. E outra coisa que eu não faço sempre, eu só faço mesmo quando o meu cabelo está virando de adrede. Eu nunca gostei de pentear cabelo, então eu passo quando eu lavo, geralmente eu passo só a mão assim. Mas quando ele está muito, muito embaraçado mesmo, eu uso esse fente aqui, de dente lá. Esse shampoo, ele não resseca o meu cabelo, já sai hidratado, não sei porque eu experimento, ele vai até da mesma marca, mas esse para mim é o top de todos, que é o Garnier Ultra Doce de abacate e karité. E às vezes, agora no frio eu não lavo o cabelo sempre com shampoo. Por exemplo, se eu for lavar duas vezes na semana, uma vez eu lavo com shampoo e a outra eu lavo com condicionador. Então, eu lavo uma vez com shampoo e a outra com condicionador da mesma linha. Eu não passo condicionador, eu não uso condicionador como condicionador. E eu sempre uso, eu faço hidratação. Aí eu queria mostrar para vocês as minhas máscaras que eu uso sempre de hidratação. A primeira é queratina. Eu faço sempre uma reposição uma vez no mês. Eu faço só uma vez no mês porque senão o cabelo fica duro, fica duro mesmo. E eu uso qualquer de queratina. Até a queratina líquida misturada com creme dá, mas qualquer coisa. De hidratação, que é de Jojoba e Karité, da Evie Rocher. Essa aqui. Ela é muito boa, essa máscara tinha. Usou na água e sabão no supermercado, vocês acham aqui? Que é essa daqui, da Mil Mil, de cor baratinha. Vem bastante. Tem até uma maior do que essa. Tem também de Karité e tem uma nova de Argan que eu ainda não usei. A outra, essa daqui que eu gosto demais dessa máscara, eu encontro em loja pra cabeleireiro. Essa daqui de Karité. Ela tem um quilo, é bem grandona e ela é bem duro. É tipo uma manteiga. Esse daqui eu ganhei de uma amiga que mora lá em Paris. Essa marca Motions. Ele é tipo uma manteiga mesmo. Se você passa no cabelo fica muito pesado. Então eu passo ele só nas pontas quando ele tá muito ressecado. Eu acho que isso aqui, vocês encontram em loja de produto ex. Os óleos. Eu nunca achei óleo de coco aqui, então eu não posso falar de óleo de coco. Eu uso óleo de oliva. O óleo de oliva é o meu favorito. O óleo de amêndoa doce. Muito bom, óleo de amêndoa doce. Eu descobri aqui. E meu cabelo se dá super bem com óleo de amêndoa. Óleo de rícino. É muito bom, gente. Eu uso, tem uns que usar pra fazer crescer. Eu uso mesmo pra hidratar junto com a máscara. Eu misturo. Uso muito o óleo de rícino. Pouco também porque ele é bem grosso e ele pesa no cabelo, então bem pouquinho. Óleo de argã. Também é muito bom, mas eu ainda prefiro o óleo de oliva. Mas eu gosto bastante. Não é puro esse aqui, mas eu também não encontrei nunca puro pra comprar. E um óleo pra mim que é essencial. Que é tipo assim, eu lavo o cabelo, seco. Depois quando o cabelo tá bem dourinho do Livin, eu vou e passo ele e amasso. Que é esse óleo aqui, Miracle's Oil da Garnier. Eu não consigo mais viver sem esse óleo. Finalização pro cabelo cacheado, crespo aqui. É uma coisa que praticamente não existe. Existe pra cabelo cacheado, mas se você tiver isso de cabelo, né? Mas eu, gente, é cabelo pra três cabeças. Vocês têm noção? Olha. Entendeu? Não dá pra usar 100ml de creme no cabelo. Se eu passo uma vez e acabou. Eu fui pesquisar, fui testar e eu vi uma vez um vídeo de um cabeleireiro que falava que pode deixar condicionador no cabelo. Então, eu me adaptei. Eu tenho três opções que eu gosto demais. O primeiro, esse daqui, o esplendor de coco. Eu não uso sempre, não é o meu favorito, mas ele também dá pra quebrar um bom galho. O segundo, que... O meu segundo favorito, ele tem 750ml. Ele é esse aqui da Frank Provo. Ó, ele já é bem grandinho. É... De manteiga de karité mesmo. E o meu favorito, assim, é o amor da minha vida de todos. Que eu uso mesmo, que ele deixa o cabelo perfeito. Ele deixa o cabelo bem durinho. Aí, quando ele seca, você vai lá, amassa e fica perfeito. Que é esse daqui, da Pantene. Também tem 750ml. E isso aqui eu super recomendo pra você experimentar. Tomara que dê certo. Super, super me adaptei com isso daqui. E esses são os meus levinhos, gente. Esses são os produtinhos, assim, que eu consigo me adaptar aqui, que eu não fico mais sem. É lógico que eu vou sempre experimentando. Mas esses são a base dos meus produtinhos aqui. Eu me sinto bem assim. Eu gosto. Esse é o meu cabelo que Deus me deu. E é assim que eu vou combatendo contra o ressecamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, basta me deixar uma perguntinha aqui embaixo, que eu tô às ordens. Se você gostou, dá um gostei, por favor. Se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas receitinhas que eu vou estar inventando aí. E é isso, meu povo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!